E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Boa noite a todos. Eu aqui, Silvano Silva, ao vivo com vocês, agora que são, nesse momento aqui no Rio de Janeiro, 20 horas e 27 minutos. Temos muitos assuntos para conversar, assuntos aí de suma importância, envolvendo a Lava Jato, né? Diante da resposta do presidente Jair Bolsonaro, que deixou o Brasil todo atônito, as revelações feitas por Renan Calheiros e a confirmação do presidente Jair Bolsonaro. E eu quero comentar com vocês sobre isso aqui. Eu quero dar as boas-vindas nesse momento, pois hoje o grupo Ativistas Independente, do Facebook, estarão entrando na nossa rede também de transmissão. Ou seja, o nosso canal, Silvano Silva, o Vrote Silvano Silva, estará transmitindo os vídeos também para o canal, para os Ativistas Independentes do Facebook. E o pessoal dos Ativistas Independentes vão poder comentar, vai aparecer aqui direto para mim. E isso é um prazer muito grande. Quero agradecer a nossa guerreira aí, a Ana Cláudia Graff, que tem feito um grande trabalho em São Paulo e tal, pessoal. Quem não lembra aqui do nosso canal, quem não lembra da Ana Cláudia Graff, ela vai estar aqui conosco. Mas aquela loira que foi até o Davi Alcolumbre e gritou bem alto para ele lá dentro do Senado, né? Davi Alcolumbre, você é um atraso para o Brasil. Não sei se vocês lembram, ficou muito conhecido. Fora isso, ela esteve em várias batalhas em defesa da Operação Lava Jato. É uma pessoa muito identificada com a causa anticorrupção e me orgulha muito ela ter aberto aí as portas dos Ativistas Independentes, que é uma página do Facebook que tem mais de 85 mil pessoas e agora passam aí a transmitir os nossos vídeos também. Então, estamos juntos e, se Deus quiser, logo, logo, a Ana Cláudia Graff estará conosco aqui no canal também, dando entrevista, participando. É uma guerreira também, que ficou muito sentida com tudo que aconteceu no Brasil, mas está aí na batalha, né? Todos nós estamos, né? Quem é realmente conservador e luta contra a corrupção no Brasil ainda está meio tonto, tentando encontrar o caminho. A grande verdade é essa, mas graças a Deus nós estamos aí que tem pessoas honestas, pessoas idôneas, pessoas que não se vendem, que continuam dizendo a verdade, perdendo ou ganhando. A verdade é acima de tudo e é isso que nós fazemos aqui no canal. Pessoal, como vocês sabem, hoje foi o último dia do ministro Celso de Mello. Mesmo você não concordando com várias temáticas do ministro Celso de Mello, que eu também não concordo, tem vários temas do ministro Celso de Mello que eu não concordo, mas o Celso de Mello sempre foi muito firme contra os privilégios, tá? Sempre foi muito firme contra os privilégios e ele tem sido uma voz muito importante aí, sempre enquadrando o presidente Jair Bolsonaro, quando Bolsonaro tenta sair fora do que ele deveria fazer. E o ministro Celso de Mello mandou uma mensagem pesada hoje para o Bolsonaro, dizendo que ninguém e nenhuma autoridade está acima da Constituição e acima da lei. Como vocês sabem, o Bolsonaro, quando se descobriu a questão das interferências da Polícia Federal, o que aconteceu? Logo de cara, o presidente Bolsonaro disse que quando viesse um momento de depoimento ele iria depor, que ele não tinha medo de nada, que ele estava aí para o que viesse acontecer, mas quando o Celso de Mello determinou que ele deveria se apresentar para depor e de forma presencial, o Bolsonaro recorreu com a sua AGU. Houve até uma tag no Twitter que todo mundo começou a chamar o Bolsonaro de fujão, né? Bolsonaro fujão. Depois do Bolsonaro fujão teve também o senador Flávio Bolsonaro rachadinha, que também fugiu de um depoimento no Rio de Janeiro. Foi marcado uma acariação junto com o Paulo Marinho e ele não foi, dizendo que como senador ele tinha a prerrogativa de marcar a data da sua acariação. E o Flávio Bolsonaro rachadinha não compareceu à acariação no Rio de Janeiro. E o presidente Bolsonaro fugiu também, preferindo recorrer à AGU. Então o que acontece? Começou o julgamento hoje sobre esse processo. Celso de Mello deu aí o seu depoimento, deu o seu voto, determinando que o presidente vá votar, vá dar seu depoimento de forma presencial, é a determinação. Lembrando que o presidente Bolsonaro pode faltar, tá? E pode faltar o depoimento. E ele pode ir depor e não dizer nada. Ele tem a prerrogativa de ficar em silêncio. Bolsonaro, o que você tem a dizer sobre interferência na federal? Eu não tenho nada a dizer. Aí vai ter as perguntas dos advogados Moro. Os advogados do Moro perguntam aí se eu não tenho nada. E pode preferir ficar quieto sobre cada uma das questões. Daqui a pouquinho, pessoal, eu tô vendo aqui muitas pessoas comentando no nosso chat agora. Daqui a pouquinho eu vou abrir pro chat, só pra mim não perder o fio da meada. Como vocês sabem muito bem, logo de cara eu passo o assunto, a gente dá uma destrinchada e daqui a pouquinho eu vou estar abrindo pra cada comentário aí, pra gente estar participando com vocês. Então, o que que aconteceu? Celso de Mello hoje se despede do STF dando a enquadrada final no presidente Jair Bolsonaro, demonstrando que ninguém está acima das leis e ninguém está acima da autoridade. E olha, eu esperava do presidente Jair Bolsonaro outra postura, que Bolsonaro fosse depor e fosse depor dizendo, ah, eu não devo nada, então tô aqui depondo. Qual é a pergunta? Manda aí. É isso? Quem não deve, não teme, né? Mas a gente sabe que nós estamos vendo os dois Bolsonaro. Um é o Bolsonaro de 2018, né? Aquele Bolsonaro que era contra a corrupção, aquele Bolsonaro que dizia que não deveria ter privilégios, né? Aquele Bolsonaro de 2018 é um. Esse Bolsonaro agora do centrão é outro, esse é uma outra pessoa, é um que recorre pra não depor presencialmente, é um outro Bolsonaro que o Brasil está descobrindo, ok? Você pode até gostar desse Bolsonaro, mas é outro, não tem nada a ver com Bolsonaro de 2018, até porque o Bolsonaro de 2018 apoiava a Operação Lava Jato. O Bolsonaro de 2020 disse, eu acabei com a Lava Jato. É outro Bolsonaro, né? O Bolsonaro de 2018 dizia, o centrão não vai fazer parte do meu governo. 2018. O Bolsonaro de 2020, o centrão manda no seu governo. É outro mundo, né? É outro Bolsonaro. Então, é... Quem acha que tá na pureza apoiando o Bolsonaro de 2018, é melhor você acordar. Você tá dormindo. E eu quero avisar pra vocês o seguinte, eu quero até mandar uma mensagem aqui pro meu amigo Bruno Johnson. Alguém disse pra mim, Silvano, o Bruno Johnson está te criticando. O Bruno Johnson é uma pessoa que eu considero, respeito, Bruno Johnson, Isboa, Alberto, Renato, pessoas que esteve comigo no campo de batalha, tá? De manifestações que eu respeito. Mesmo eles continuando apoiando o Bolsonaro acima de tudo, né? Acima de tudo, eles continuam apoiando o Bolsonaro acima de tudo. Mas eu respeito como pessoa, como vocês veem, eu não fico os criticando abaixo da cintura. Jamais. Como o Bruno Johnson me criticou, mas não foi abaixo da cintura. Bruno Johnson é uma pessoa muito elegante até na hora de criticar. eu mando um abraço aí pro Bruno Johnson e digo, Bruno, eu jamais vou te criticar aqui, te atacar, porque eu gosto de você. Você é um cara bacana, você tá aí apoiando o Bolsonaro, mas eu te respeito, tá ok? Mas eu digo aqui pra vocês, ô Bruno Johnson, eu quero só dizer pra você, Bruno, o Bolsonaro que você apoia é o Bolsonaro de 2018. É esse Bolsonaro que você defende, de 2018. Você apoia um Bolsonaro que só tá no seu sonho. É o Bolsonaro do mundo ideal. No mundo ideal, no mundo das imaginações, você acha que o Bolsonaro é tudo isso, contra a corrupção, contra o centrão, contra as coisas erradas. Então você ainda continua apoiando o Bolsonaro porque você ainda vê o Bolsonaro de 2018. Mas, Bruno, eu quero convidar você, meu amigo, com todo carinho e respeito que eu tenho a sua pessoa a vir para 2020 e conhecer esse novo Bolsonaro que tá aí, cara. O Bolsonaro que disse, eu acabei, calava jato. O Bolsonaro, né, que forçou a demissão de Sérgio Moro, porque ele demitiu o Valeixo pra que o Moro se demitisse. Todo mundo sabe disso e Renan confessou isso. O Bolsonaro, né, que tirou o cofre do Moro. O Bolsonaro, né, que você vê o próprio Renan Calheiro articulando dentro do governo Bolsonaro. Esse Bolsonaro que tá aí, ô Bruno Johnson, meu nobre, não é o de 2018. Eu sei que você ainda, a ver nele, acha que é o Bolsonaro de 2018. Eu sei que você acha isso por causa da sua paixão, porque você é apaixonado pelo Bolsonaro, porque você gosta muito do Bolsonaro. Mas, sabe, chega um momento que você precisa olhar, olha direito o Bolsonaro que você vai ver que o Bolsonaro de 2018, esse Bolsonaro de 2020 não tem nada a ver com o Bolsonaro de 2018. Nós compramos um personagem de marketing. Compramos, né, um cara que foi criado no marketing político. Compramos, uma mentira. Nós fomos enganados, amigão. Quanto o antes de você entender que foi enganado, melhor. Tá bom? Mas eu te respeito demais, Bruno. Você é um cara, olha, bacana. E até na hora de me criticar, você me critica com respeito e eu vou te criticar com respeito aqui também. Então, quero dizer o seguinte, eu tô vendo muita gente aqui no chat dizendo a Bolsonaro até 2020, Bolsonaro até o final do mundo, Bolsonaro pela eternidade, Bolsonaro é meu amor. Gente, o meu amor é o Brasil, ok? Eu defenderei e lutarei pelo Brasil por causa dos meus filhos. Essa aqui, ó, esse aqui é o meu, eu apoiei o Bolsonaro, ó, tá vendo isso aqui, ó? Isso aqui é minha filha, ó. Minha filhinha, olha aí, ó. Coisa mais linda do mundo. Coisa mais linda do mundo. Minha filha, minha esposa botou a foto aqui. Eu apoiei Bolsonaro por causa da minha filha. Eu apoiei Bolsonaro por causa da minha filha, porque eu lutando para um Brasil melhor, Brasil contra a corrupção, Brasil limpo, né? Uma virada para cima dos corruptos. Eu apoiei por ela, por causa da minha filha, por causa dos meus filhos. A gente luta pelo Brasil, né? Por causa de Bolsonaro. É por causa dos nossos filhos, cara. É por causa da nossa família. É por causa da nossa descendência. É porque o que a gente quer deixar. Então, eu quero dizer para você uma coisa. Para com essa idogatria de pensar no homem, pensar no Bolsonaro. Você tem que fazer a coisa pelo Brasil, pela sua família. E eu vou dizer para você uma coisa. Esse Bolsonaro do Centrão, esse Bolsonaro que diz abertamente que acabou, calava jato, tem nada a ver. Não é o Bolsonaro que votamos em 2018. Não é o Bolsonaro que eu comprei briga com a minha família, que eu parti para a pancadaria, que eu virei noites fazendo vídeo, cara. Não é esse Bolsonaro. Vamos acordar, nós somos enganados. E o quanto antes você acordar para essa realidade, melhor. Então, eu digo para todos vocês que estão aí, Bolsonaro, pela eternidade. Amo mais Bolsonaro do que meu filho. Amo mais Bolsonaro do que o Brasil. Você que está nessa ideia, você que está nessa ideia, que para mim é petismo. É a mesma coisa do petismo. É o petismo do sinal trocado. Você precisa acordar. Você está no Bolsonaro imaginário. Esse é o Bolsonaro imaginário. O Bolsonaro real. O Bolsonaro que está agora lá na presidência é o Bolsonaro do Centrão. É o Bolsonaro que tem toda a sua família investigada e que age contra as investigações. Acorda, gente, ó. Acorda para a realidade. Chegou o momento de acordar. Chegou o momento de enfrentarmos a realidade. E eu sei, eu sei que muitos de vocês não querem olhar para o Bolsonaro de 2020 porque querem continuar na mentira. querem continuar acreditando que esse é o mesmo Bolsonaro de 2018, que era contra a corrupção, que apoiava a gava jato, que faria uma mudança no Brasil. Eu sei, cara, é duro para caramba. É duro também para mim. É duro para mim também. Mas eu quero te pedir. Saia dessa imaginação. Saia do Bolsonaro imaginário. Olha para o Bolsonaro real. Não é igual imaginário. É diferente. É outro Bolsonaro. O quanto antes você fizer isso, vai ser melhor para você e vai ser melhor para o Brasil. Eu garanto isso para você. Vamos dar uma olhada aqui no que disse Celso de Mello tomando a sua decisão sobre o presidente Jair Bolsonaro. Nós vamos direto aqui para o youtuber, tá? Nós vamos ver aqui esse momento que o Bolsonaro comenta. Nós estamos ao vivo, realmente ao vivo, nesse momento. E vamos aqui para a gava jato e vamos ver o que o Bolsonaro disse. Tem muita gente que não viu. Olha aí. Esse aqui foi o momento que o ministro Celso de Mello deu o seu último pronunciamento e o seu último pronunciamento foi enquadrando o Bolsonaro e dizendo que ninguém está acima da lei da Constituição. Vamos observar um pouquinho. Agora já estou concluindo o meu voto, senhor presidente, senhoras ministras e senhores ministros. Nesse contexto, como enfatizando a decisão ódio por nada, entendo que deve ser assegurado ao co-investigado Sérgio Fernando Moro o direito de, querendo, por meio de seus ilustres advogados, estar presente o que seria inviável o depoimento por escrito. ao ato de interrogatório do senhor presidente da República a ser realizado pela Polícia Federal, garantindo-lhe ainda o direito de formular perguntas, caso as entenda necessárias e pertinentes. Conclusão. O senhor presidente da República, por ostentar a condição de investigado, não dispõe de qualquer das prerrogativas que são próprias e exclusivas de quem apenas figure como testemunha ou como vítima, a que se refere o artigo 2.2 de um caput e seu parágrafo primeiro do Código de Processo Penal, a significar que a inquirição do chefe de Estado, vale dizer, que o senhor presidente da República, no caso, ora em exame, deverá observar o procedimento normal de interrogatório. Artigo 6º, inciso 5º do CPP, combinado com o artigo 185 seguintes também do mesmo Código de Processo Penal. Respeitando-se, desse modo, tanto o comparecimento pessoal, embora seja lícito a qualquer pessoa sob investigação, não comparecer ao seu próprio interrogatório e também tendo o direito de não sofrer, nesse caso, condução coercitiva, como o plenário dessa Corte que decidiu, naquelas ADPFs, que foi relator e ministro Gilmar Mendes, a que anteriormente aluni, mas respeitando-se, desse modo, tanto a possibilidade de comparecimento pessoal, quanto a necessária relação de direta imediatidade com a autoridade interrogante, com a autoridade competente, pode dizer, com a autoridade policial, federal, na espécie, ou conferindo-se, assim, efetividade ao princípio da oralidade, sem prejuízo da possibilidade do senhor Sérgio Fernando Moro, querendo, por intermédio de seus advogados, ter o direito de participar do ato de interrogatório do senhor presidente da República e de dirigir-lhe, sempre por intermédio de seus ilustres advogados, perguntas. Pode perguntar. Desse modo, e em face das razões expostas, o senhor presidente da República, que nesta causa possui a condição de investigado, deverá ser indirido sem a prerrogativa, o artigo 221, parágrafo 1º do CPP, confere com exclusividade apenas aos chefes dos poderes da República, quando forem arrolados como testemunhas, ou então como vítimas, e não quando figurarem como investigados ou como réus. A significar que a inquirição do chefe de Estado, no caso, ora em julgamento, deverá observar o procedimento normal, respeitando-se desse modo, em essência, a relação de direta a imediatidade com autoridade competente e o princípio da oralidade. Sendo assim, senhor presidente, e concluindo o meu voto, nego o movimento ao presente recurso de agravo interposto pelo iminente senhor advogado-geral da União, mantendo por suas próprias razões a decisão que eu proferi e que ora constitui objeto do presente agravo interno. Nesse sentido, é o meu voto, senhor presidente. Tá aí, pessoal. Decisão final. Celso de Mello negou ao presidente Jair Bolsonaro e negou a AGU o pedido de o presidente Jair Bolsonaro responder, fazer o seu depoimento por escrito. A ordem de Celso de Mello é que o depoimento do presidente Jair Bolsonaro seja feito de forma presencial. Ok, pessoal? De forma presencial. Lembrando que esse foi o primeiro voto, amanhã terão mais dez votos e muita gente acredita que a decisão do Celso de Mello será derrubada. O que você acha, Silvano? Eu acho que a decisão do Celso de Mello vai ser derrubada também. Eu acho que vai ser. O Bolsonaro será permitido votar à distância. Porém, contudo, e entretanto, entendo eu que o Celso de Mello está correto. Ele está estritamente dentro da lei fria da lei, da letra fria da lei, e está fazendo o que é correto. Quando ele comentou que, quando o Luiz Inácio Lula da Silva foi convidado na questão do mensalão a depor, ele depôs no mensalão, ele depôs por escrito, pois ele estava como testemunha. Ele não estava como investigado e nem como réu. Agora, no caso do Michel Temer, que foi liberado pelo Barroso, aí aconteceu um erro. O ministro Barroso concedeu ao Michel Temer, no caso, como investigado, a depô por escrito. Isso foi um erro do Barroso. Um erro do Barroso. Se os ministros do STF, juntos, num colegiado, decidirem que o presidente Bolsonaro, como investigado, que o Bolsonaro é investigado, ele não é testemunha e nem vítima, se ele puder depor por escrito, isso aí vai ser a primeira decisão colegiado que estaria indo contra a própria lei que está desenhada no CPP, que ele não teria direito. Não teria direito. Então, não estão querendo abrir essa prerrogativa para o Bolsonaro, porque abriram para o Michel Temer, de forma errada. Então, o que eu digo para você? Eu acho que o Celso de Mello será voto vencido amanhã. Pode ter alguém que vote do lado dele, porém, você vê, Gilma Mendes, Lewandowski, vamos lá, o próprio Barroso, que votou pelo Michel Temer, é difícil mudar o voto, o próprio Barroso. Barroso, mas quem aí? Deve votar, deve ter um voto maioria para manter por escrito. Se for mantido que o presidente vá depor de forma presencial, se isso for mantido, eu vou ficar muito surpreso. Sem brincadeira. Eu ficarei muito surpreso. E vamos ver o que vai acontecer amanhã, tá? Então, pessoal, eu deixo isso aí para você. Mas isso, o que o Celso de Mello fez hoje foi uma enquadrada no Bolsonaro. Ninguém está acima da lei, nenhuma autoridade. Essa enquadrada não é só para o Bolsonaro, é para toda autoridade. A lei tem que ser igual para todos, se é presidente, se é maior, se é menor. O presidente tem foro especial, mas, mesmo assim, não entra dentro dessa questão. Ele não é testemunha e ele não é vítima. Ele é investigado. Então, ele tem que ir de forma presencial. O Moro não foi presencial? Os outros também não foram. Porque o Bolsonaro não pode ir? Antes, o Bolsonaro dizia. Agora, tudo o que aconteceu, no meu entender, foi uma estratégia do Bolsonaro para atrasar o processo, para conseguir isso mesmo, a aposentadoria do Celso de Mello, para tirar o Celso de Mello do caminho. Por quê? Porque o Bolsonaro tem um medo terrível do Celso de Mello. Porque o Celso de Mello sempre foi muito duro com o Bolsonaro. Esta é a grande verdade. Pessoal, 22 minutos. Vamos virar agora a folha. Amanhã nós vamos ver a continuidade dessa questão. Isso, o Marcos Aurélio está a favor do Bolsonaro, né, o Fernando? O Fernando está botando aqui para mim. Isso. Obrigado, Fernando. O Marcos Aurélio está a favor do Bolsonaro. Mais um voto aí. Então, muito provavelmente, vai pender para o Bolsonaro a votação que deve continuar amanhã. Pessoal, vamos conversar sobre um assunto muito sério, que foi o pronunciamento do presidente Jair Bolsonaro, dizendo que a Gava Jato, que ele acabou com a Gava Jato. Como vocês sabem muito bem, a Operação Gava Jato soltou uma nota. Em resposta ao presidente Jair Bolsonaro. E eu quero trazer essa nota para vocês aqui, para vocês perceberem o que a Gava Jato está dizendo, respondendo ao Bolsonaro. Porque o Bolsonaro disse que a Gava Jato acabou. E isso aconteceu exatamente depois do Renan Calheiros ter ido até a CNN e ter dito isso. Eu quero avisar para o pessoal que está inscrito no canal. Você que está inscrito e não foi notificado, vai até o sininho, aperta o sininho para ser notificado. Você que é inscrito e não tem sido notificado, se desinscreva do canal e se inscreva novamente. E aperte o sininho. Muita gente está dizendo que isso resolve. Aí você vai ser notificado. Vamos aqui, pessoal, vamos nesse momento, para a gente observar aqui o que é que disse Renan Calheiros, primeiro Renan Calheiros. Ele deu um pronunciamento na CNN sobre esta questão. E o próprio Major Limpo comentou com ele. Olha aqui, Renan Calheiros, esse vídeo se tornou viral. E eu quero assistir com vocês aqui o que é que disse Renan Calheiros. Olha aí. Você pode estar apoiando o Jair Bolsonaro rumo à reeleição? Não, eu não estou apoiando, eu não sou da base do governo. Mas eu entendo que o Jair Bolsonaro, para além das diferenças que nós temos, ele pode deixar um grande legado para o Brasil, que é o desmonte desse Estado policialesco que tomou conta do nosso país. E ele já encadeou várias medidas, desde o COAF, a questão da receita, a nomeação do Aras para a chefia do Ministério Público, a demissão do Moro, agora a nomeação do Cássio. Eu acho que esse é o grande legado que ele pode deixar para o Brasil, que é o desmonte desse... Desmonte da Gava Jato. Parabéns para o Bolsonaro que está dizendo, Renan Calheiros. ...sistema que causou muitas vítimas nos últimos anos e tentou... Vítimas. Quem foi preso pela Gava Jato, ele disse que são vítimas. Coitadinhos, né? Substituir a política nacional. Graças a Deus, não conseguiu. Senador, para quem acompanha a política, é difícil imaginar a eleição de Jair Bolsonaro sem o que foi a Lava Jato. O senhor está constatando que Jair Bolsonaro hoje é o principal adversário da Lava Jato? Não, eu não estou dizendo isso. Eu acho que ele é um adversário... Olha bem. E você está constatando que Bolsonaro é o principal e disse não. É um, dois. Adversário da Lava Jato. Não sei porquê, mas não importa. Não sei porquê. Conversa. Todo mundo sabe por que Bolsonaro está contra a Lava Jato. É... Desse Estado policialesco que demonstrou que tem um projeto de UD, que queria substituir a política convencional e que ele está ajudando a desmontar. Eu espero que ele continue dessa forma. É isso aí. Com certeza. Todo centrão quer que o Bolsonaro continue dessa forma. Depois do Renan Calheiros dar esse depoimento aí sobre o Bolsonaro, dizendo sobre o Bolsonaro... O vídeo sumiu. O vídeo do Renan Calheiros foi apagado da CNN. Sumiu do canal da CNN no YouTube. Eu procurei. Entrei em contato com a CNN. Está aí. Sumiu o vídeo. Ou seja, não sei se foi o Bolsonaro. Não sei se foi o próprio Renan que percebeu o que tinha feito e tirou o vídeo. Agora, logo um pouco depois do Renan, no dia seguinte, o Bolsonaro dá um depoimento. E o Bolsonaro diz o seguinte, coisa que chocou o Brasil. E o Brasil inteiro está ainda reagindo e mastigando ainda o que disse o presidente Jair Bolsonaro. Bolsonaro disse o seguinte. Vamos observar aqui o que disse o Bolsonaro. Vamos deixar bem grandão para a gente ouvir bem o nosso querido presidente. Olha aí. Essa imprensa maravilhosa nossa, que eu não quero acabar com a Lava Jato. Eu acabei com a Lava Jato. Porque não tem mais corrupção no governo. Dizer a essa imprensa maravilhosa nossa, que eu não quero acabar com a Lava Jato. Eu acabei com a Lava Jato. Então vocês estão vendo aí, Bolsonaro abertamente dizendo para todo mundo, eu acabei. Bolsonaro está dizendo, eu sou o exterminador da Lava Jato. Eu vim para acabar com a Lava Jato. O cara que nadou na onda da Lava Jato. Nadou na onda de Sérgio Moro. Nadou na onda antipetismo. Nadou na onda anticorrupção. E agora, esfaqueou a Lava Jato pelas costas. Como vocês estão vendo, Bolsonaro tomou uma facada no dia 6 de setembro de 2018. Mas, desde que se tornou presidente, deu várias facadas nas costas do Brasil e de todos os seus apoiadores. Mas, tem algumas pessoas que estão no mundo imaginário, imaginando que Bolsonaro é o mesmo de 2018. Ainda não acordaram para o mundo real. Porque o mundo real, o Bolsonaro de 2020, é muito diferente. É bom você acordar. Vamos aqui, pessoal, que eu quero pegar com vocês a resposta da Lava Jato. A Lava Jato deu uma resposta para o presidente Jair Bolsonaro sobre essa questão. Como vocês sabem, agora é um outro líder da Lava Jato. Mas a Lava Jato resolveu trazer aqui algumas informações sobre o que disse o Bolsonaro. Está aí. Lava Jato rebate discurso de Bolsonaro sobre o fim da operação. e diz que frase indica desconhecimento. Que o Bolsonaro não conhece a Lava Jato. Está aqui. Um dia depois do presidente ter dito, vou até deixar aqui até um pouco menor, para vocês me verem melhor, para vocês me virem bem aqui. Vamos ver aqui, vamos ver aqui. Com a Lava Jato, que o governo não tem mais corrupção. O Bolsonaro disse, né? O integrante da Força-Tarefa da Lava Jato no Paraná afirmaram nesta quinta-feira que o pronunciamento indica desconhecimento sobre as atualidades do trabalho e a necessidade da continuidade. Que a Lava Jato quer continuar. O Aras prorrogou só até o dia 31 de janeiro. Aras, que foi indicado pelo Bolsonaro exatamente para acabar com a Lava Jato, como disse Renan Calheiros. Olha aí, ó. Em manifestação por meio de nota enviada pelo Ministério Público Federal, o MPF, os procuradores da República também disseram que a faga do Bolsonaro reforça a percepção sobre sua ausência de efetivo comprometimento com o fortalecimento dos mecanismos de combate à corrupção. Citaram ainda que enfrentam forças poderosas em sentido contrário. E alguém tem dúvida que forças poderosas que estão junto com o Bolsonaro, estão tentando abafar o combate à corrupção no Brasil? Alguém tem dúvida disso? Quem tem? Quem não sabe disso é porque está em outro mundo. No pronunciamento dessa quarta-feira, Bolsonaro disse que é um orgulho e uma satisfação. E ele disse abertamente, como eu li para vocês, eu acabei com a Lava Jato porque não tem mais corrupção no governo. E eu sei que isso não é virtude, é obrigação. Coitado, né? Coitado, Bolsonaro. A Lava Jato não investiga a corrupção quando ela acontece, só depois que ela é consumada. Então, lembrando que no governo do PT, nos dois primeiros anos, não teve atos de corrupção aberta. Só depois do segundo ano em diante. Então, Bolsonaro ainda está dentro do prazo probatório para aparecer as corrupções. Bolsonaro deu declaração de cerimônia sobre medidas para aviação civil. enquanto ele ogiava a própria gestão, na qual, segundo ele, as pessoas são confiáveis e não há interessados em criar dificuldade para vender facilidade. Ou seja, para o Bolsonaro, todo mundo é confiável. No mesmo dia do discurso, havia sido defragada a 76, a fase da Operação Lava Jato. A ação mirou um esquema que movimentou 45 milhões em propina, investigou crime de corrupção passiva, organização criminosa, lavagem de dinheiro na área comercial da Petrobras. Houve uma grande ação. Está aqui. Na nota enviada nessa quinta-feira, ao MPF, os procuradores da Força-Tarefa ressaltaram que a Lava Jato é uma ação conjunta de várias instituições no combate à corrupção endêmica. Porque é isso que existe no Brasil. A corrupção está enraizada no Brasil. Disseram ainda que as últimas frases da operação demonstram, as últimas fases, demonstram como ela é essencialmente necessária. De acordo com os procuradores, o apoio da sociedade à Lava Jato e a adesão efetiva à coerente de todos os poderes da República são fundamentais para que o esforço destinado à operação continue e tenha êxito. Os procuradores reforçaram o compromisso na busca da promoção da justiça e da defesa da coisa pública. E eles botaram aí, abre aspas, apesar de forças poderosas em sentido contrário. disseram que vão continuar. Pessoal, não esqueçam jamais, não esqueçam jamais, por favor, daquela gravação que foi, que a Polícia Federal fez de Romero Jucá conversando, se eu não me engano, com o Sérgio, esqueci o Sérgio Costa, acho que é o Sérgio Costa, se eu não me engano, que dizia que estava tudo já no esquema que eles iriam estancar a sangria. E o que era estancar a sangria? Era acabar com a Operação Agavajado. O esquema já veio desde 2016. O Temer estava nesse esquema de estancar a sangria. Temer, Renan Calheiros, Romero Jucá, José Sarney, todos esses poderosos estavam no esquema para estancar a sangria, ou seja, acabar com a Operação Agavajado. Só que a operação para acabar com a Operação Agavajado só teve início no governo do presidente Jair Bolsonaro, quando Bolsonaro escolheu Augusto Aras para ser o PGR do Brasil. E lembre-se, Bolsonaro escolheu o Augusto Aras quando Moro ainda estava no governo. Ok? Moro estava no governo Bolsonaro. E Bolsonaro escolheu. Lembrando que o governador do Distrito Federal, o Ibanez Rocha, tinha dito abertamente, Moro será demitido, muito antes da demissão do Moro. Ele criticava Moro, dizendo que o Moro era o pior ministro da Justiça do Brasil. E ele foi um dos apoiadores do Bolsonaro tirar a segurança pública do Moro. Lembra que teve a criação quando o Bolsonaro viajou para a Índia? E o Moro ficaria só com a Justiça e a segurança ficaria, segundo consta, com o Alberto Fraga, o amigo do Bolsonaro, de Brasília, amigo do Ibanez, aquela turma toda, acabou que houve pressão da sociedade e foi mantido toda a situação com o Moro. Mas já tinha um esquema para a demissão do Moro. Por quê? Porque o Centrão não queria Moro no governo Bolsonaro. E por que não? Porque o Moro não aceitaria os esquemas. Porque o Moro não aceitaria os atos de corrupção. Então, por isso que o Bolsonaro andou dizendo, como ele disse aí para o Tony de Paulo, que o Moro vai me dar uma facada nas costas. Aqui nada. Bolsonaro sabia que o Moro não iria participar dos esquemas. Essa é a diferença. Bolsonaro sabia que o Moro não se venderia. Bolsonaro sabia que o Moro, o Moro da Lava Jato, o Moro que o Brasil se orgulhou, o Moro que enfrentou a quadrilha do PT, que botou o Luiz Inácio da Silva na cadeia. O Bolsonaro sabia. Moro jamais vai se curvar aos nossos esquemas. É por isso que o deputado federal o Tony de Paulo, eu sempre mostro aqui para vocês, não tem perigo nenhum, eu mostro aqui para vocês agora, olha, o Tony de Paulo, soltou um vídeo, eu não gosto de deixar grande aqui, mas eu boto. Bota aqui, o Tony de Paulo, o Tony, vou botar essa homenagem aqui para você, tá bom, pastor? Vou botar aqui para você, o Tony de Paulo, que eu estive no Congresso em 19 de maio de 2019, eu estava em Brasília, quando o Tony de Paulo votou junto com a PTzada, junto com o Rodrigo Maia, para tirar o Coaf de Moro. Lembra que ficou uma diferença pequena? O Tony votou para tirar o Coaf do Moro. Então, o Tony, a gente já sabe quem é, né? Esse aí está sempre fazendo o joguinho do poder, né? Se quiser me processar, fica à vontade, de que eu estou dizendo aqui o que eu vi, e está provado que votou contra o Moro para tirar o Coaf de Moro. Vamos ouvir aqui, pessoal, o Tony de Paulo, eu quero ouvir junto com vocês, porque é a primeira vez que eu vou botar esse vídeo para vocês, desse tamanho, para vocês assistirem, essa figura, o deputado Tony de Paulo, quando ele traz aqui uma confissão grande para todo o Brasil. vamos observar aqui juntos. Está aqui, olha. Olha o que é que disse o Tony de Paulo e você vai perceber aqui a mente do Bolsonaro que sabia que o Moro jamais entraria nos esquemas do Bolsonaro. Vamos ouvir. Olha aí. Você fez lembrar de uma reunião que eu tive com o presidente Bolsonaro. Olha isso. E eu não sou de ficar contando conversas que eu tenho com o presidente de maneira nenhuma, mas essa eu vou contar. Conta, conta. Já tinha passado meado do ano passado, talvez era junho, julho, agosto, por ali. Eu vi que as revistas Isto É, Época, Veja, estavam fomentando uma briga entre Bolsonaro e Moro. E eu fiquei preocupado com aquilo e vi que aquilo poderia dar algum problema para o presidente. Quanta preocupação, coitado. eu fui numa reunião com ele, estava só eu e ele, eu disse, presidente, que tal o senhor colocar logo o Moro no STF, nessa primeira vaga, e deixa o terrivelmente evangélico para uma segunda indicação? Olha, o cara que votou para tirar o cofre do Moro, O presidente me respondeu e me assustou. Bonito. Ele disse, ô, Tony, eu não vou colocar o Moro no STF. Eu falei, não? Mas por que? O presidente o senhor prometeu isso. Ele disse, porque eu conheci a cara do verdadeiro Moro. Ô, Tony, sabe qual é a cara do verdadeiro Moro? Sabe quando o Bolsonaro conheceu a cara do verdadeiro Moro? Vou dizer para você. Foi quando o Toffoli deu a canetada para parar as investigações do COAF, as investigações de lavagem de dinheiro, e o Moro foi até o Toffoli e disse, Toffoli, o que você está fazendo está travando as investigações no Brasil. Você está fortalecendo o crime organizado. Toffoli, por favor, reverta a sua decisão. Aí o Toffoli pegou o telefone e disse, Bolsonaro, o teu ministrinho está aqui. Bolsonaro chamou o Moro e descascou o Moro, queria até demitir o Moro. Humilhou o Moro até, segundo consta, porque o Moro queria que o Toffoli retirasse a canetada que ele deu, que salvou o filhinho 01 do presidente é Bolsonaro. Foi aí que o Bolsonaro conheceu quem é o verdadeiro Moro. Um cara que não se vende. Como ele disse para a Zanberg, o Presada, o Presada, eu não estou à venda. Esse é o verdadeiro Moro. Mas aqui eles investem, vamos lá, vamos continuar aí. O Moro é traidor. O Moro vai me apunhalar pelas costas. Se eu colocá-lo lá, ele vai me enfiar um punhal. Eu fiquei estarrecido. saí daquela reunião chocado. Passados alguns meses, eu vi que o presidente tinha razão. Tinha. Porque o Bolsonaro fez coisa errada, né? O Bolsonaro fez coisa errada, quis interferir na Federal, o Moro estava presente e viu coisa que nós não vimos e o Moro não aceitou participar de sujeira no governo Bolsonaro. Ou você acha que o Bolsonaro estava certo? Você lembra disso aqui? Isso, acabou. eu não vou esperar foder a minha família toda de sacanagem ou amigos meus porque eu não posso trocar alguém da segurança na ponta da linha que pertence à estrutura nossa. Vai trocar. Se não puder trocar, troca o chefe dele. Pode trocar o chefe dele? Troca o ministro. E ponto final. Não estamos aqui para brincadeira. e trocou, meu amigo. Preocupado com o Brasil? Não. Preocupado com o quê? Com o bem da nação? Não. Preocupado de não for, pontinho, pontinho, de meus familiares e amigos. Só isso que é a preocupação do Bolsonaro. O Moro não aceitou participar de coisa suja. O Moro fez a coisa certa. o Moro deveria receber parabéns. Um dia, um dia, escreva o que eu estou dizendo para você. Você que hoje ataca o Moro, você que hoje persegue o Moro, você que hoje xinga o Moro, diz que o Moro é traidor, você vai chorar amargamente e vai pedir muito perdão por tudo que você está dizendo de Sérgio Moro. Pois a máscara do Bolsonaro já caiu. e quem tem olhos já viu. Agora, quem está usando os óculos do fanatismo, quem está usando esses óculos que estão apenas focados nos interesses pessoais, continuam com o Bolsonaro imaginário. Continuam apoiando o Bolsonaro de 2018, que não existe mais. Acabou aquele Bolsonaro. O Bolsonaro de hoje é o Bolsonaro do centrão. que o líder do Bolsonaro na Câmara é o Ricardo Barros, que roubou da saúde, que é investigado. O líder do Bolsonaro do Senado é o Fernando Bezerra, que roubou milhões, que é investigado pela Federal, que é protegido pelo Senado. Ok? E o Bolsonaro está com o centrão. Está todo mundo lá dentro mesmo e cada um com um garfo na mão para fazer o quê? Esses mesmos que estão no governo Bolsonaro é os mesmos que estavam com o PT. É os mesmos daqui. É os mesmos do Mensalão. É os mesmos do Petrolão. E vão saquear o Brasil do mesmo jeito. Não! Meu presidente não rouba e não deixa roubar. Ó, coitadinho. Acorda. Acorda para a realidade. É melhor você acordar. É melhor você acordar agora. Porque ainda há tempo de você acordar e você entender o que está acontecendo. E eu vou dizer para você uma coisa. O Moro nunca decepcionou o Brasil. O Moro foi sério. O Moro foi duro com os corruptos. E o Moro disse para o Bolsonaro eu até vou para o teu governo. Vou abrir mão de 22 anos meu de magistratura vou abrir mão da minha aposentadoria e da segurança financeira da minha família, Bolsonaro. Mas tem uma coisa, presidente, tem uma coisa que eu não negocio. Por favor, não interfira no Ministério. Se o senhor mexer, eu não tenho como ficar com o senhor. O senhor vai me dar carta branca, Moro? Você vai ter carta branca. Você vai montar a sua equipe e eu não vou mexer em nada. Você que determina. Tem certeza, presidente? Então, enquanto for assim eu estou com o senhor. agora, no dia que o senhor interferir, eu não posso estar junto com o senhor. Eu saio fora. Estava tudo escrito, meu amigo. Então, o que eu digo para você? Quem está vendo a verdade aí? Está vendo a verdade. Quem quer viver de mentira? Vive de mentira. Vive de narrativa. Há duas maneiras de você viver hoje. Ou você vive no mundo real. Bolsonaro do centrão. Bolsonaro com os corruptos. Bolsonaro investigado. Família do Bolsonaro toda investigada por ato de corrupção. Bolsonaro que ficou com o coração na mão porque Queiroz ia voltar para a prisão. E Márcio iria ir para a prisão. E estava tudo preparado para Márcio abrir a boca e contar tudo. E ele foi salvo para pegar a canetada do Gilma Mendes. Esse é o Bolsonaro de hoje. O Bolsonaro que está na mão do Gilma Mendes que ficou na mão do Tófilo. Esse é o Bolsonaro. Não de 2018. não existe mais. Então, eu quero te dizer uma coisa. Saia dessa matrix. Saia dessa bolha. Saia pelo menos um pouquinho. Bota a cabeça para fora um pouquinho. E vem aqui para o mundo real, cara. Vem aqui para o mundo real e faz uma comparação entre as promessas do Bolsonaro de 2018. Combater corrupção. Apoiar a avajada. E veja o Bolsonaro de 2020, né? 2018. Se gritar, pega ladrão. Não fica um do centrão. 2020. Abraçado com o centrão. Ricardo Barro. Todo mundo liderando o governo Bolsonaro. Pelo amor de Deus. Saia dessa matrix. Saia dessa bolha. Saia do mundo imaginário. Venha para o mundo real. E você vai ver quem é o Bolsonaro dos dias atuais. Pessoal, 45 minutos com vocês aqui. 45 minutos trazendo notícia, trazendo informação. Deixo aí para vocês o enquadramento de Celso de Mello. Deixo aí para vocês a Lava Jato dando uma resposta dura ao presidente. Deixo aí para vocês Renan Calheiros parabenizando-o e agradecendo o Bolsonaro por acabar com a Operação Lava Jato. E deixo aí para vocês o próprio presidente Bolsonaro dizendo eu não vou acabar com a Lava Jato. eu acabei com a Lava Jato. Simplesmente isso eu deixo aí para vocês. Deixa eu só ver alguns comentários aqui. Deixa eu ver, deixa eu ver. Olha, o Ricardo está dizendo o seguinte aqui, quem é honesto e tem princípios não poderia esperar outro tipo de atitude do Moro diante de confirmação de crime cometido pelo Bolsonaro. não havia outra atitude a não ser se demitir. O Moro abriu mão. O Moro perdeu. O Moro poderia continuar ganhando. Isso é uma coisa, eu quero dizer para você uma coisa. Se existe uma régua que você tem como definir o caráter de alguém, você não define o caráter de alguém quando a pessoa ganha. Porque ganhar é ter privilégio, ganhar é ficar. você mede o caráter de alguém quando a pessoa perde. O Moro perdeu. Ele poderia ter a sua segurança, ele poderia continuar no governo, mas ele perdeu. Ele resolveu abrir mão para continuar mantendo o seu caráter, para continuar mantendo a sua imagem e a sua reputação e a sua biografia. Que não tem nada de errado e não queria rasgar a biografia. Quem é honesto e correto mantém sua biografia, sim. E só entende essa linguagem quem tem criação, quem teve mãe, pai, ensinando desde pequenininho que tem que fazer a coisa certa. Só quem é assim entende o que o Sérgio Moro fez. Quem não consegue compreender isso, eu sinto muito de você. Deixa eu ver. Deixa eu ver, deixa eu ver. Olha, a Marinette comenta o seguinte, Bolsonaro é mesmo, só que ele fez um teatro, um bom ator. ele se candidatou com a missão de destruir a Lava Jato, Deltan e Moro, porque ele sempre foi um pilantra, idólatra, absurdo. A idólatria absurda. Deixa eu ver, deixa eu ver. Deixa eu ver, deixa eu ver. Deixa eu ver alguns comentários aqui. Deixa eu ver, deixa eu ver. Deixa eu ver. Olha, o pessoal está comentando sobre Alberto e sobre Lisboa. Eu mando um abraço para o Alberto e para o Lisboa. Independente de qualquer coisa, a única resposta que eu mandaria para o Alberto e para o Lisboa são pessoas que eu respeito, são só o seguinte, saia do mundo imaginário e venha para o mundo real. Estão defendendo o Bolsonaro de 2018. Esse Bolsonaro não existe mais. Só isso que eu digo. ok? Vamos aí, vamos aí, vamos aí. Eu estou vendo aqui, o Edinho já disse, eu já saí, já saí da Matrix, né? Que bom. E já acordou para a realidade. Isso é muito importante. A Estéa Obato está dizendo o seguinte aqui, Silvano, nós não fomos enganados, nós nos deixamos enganar. Bolsonaro sempre foi isso que estamos vendo. Mas, olha, Estéa, nós fomos enganados sim. Porque havia uma onda, o Brasil pedia alguém. que lutasse contra a corrupção. E o Bolsonaro se posicionou exatamente diante de todas as nossas expectativas. E tem uma frase que eu ouvi há muito tempo atrás, e eu gosto muito dessa frase, Estéa, que a frase é o seguinte, tem uma frase que diz assim, a decepção é proporcional à expectativa. Já ouviu essa frase? Então, quanto mais expectativa você bota em uma determinada pessoa, maior é a decepção. A nossa decepção é gigantesca com o Bolsonaro, porque nós colocamos muita expectativa. Tem muita gente que diz, por que você cobre o Bolsonaro? Porque você não cobra Luiz Inácio Guida Silva? Sempre cobrei, sempre ataquei, mas eu não votei no PT. Eu votei no Bolsonaro. Eu defendi o Bolsonaro. Por isso que nós vamos cobrar, e muito, o presidente Jair Bolsonaro. Felipe Bezerra, a luta está só começando. Novamente. É isso aí, Felipe. A luta está só começando e o inimigo agora é outro. Deu para entender? A luta está só começando e o inimigo agora é outro. E eu sempre digo para vocês, não desistam do Brasil. Não desistam. Mas a luta está só começando. A Maria está botando aqui o seguinte, cadê a Maria? Maria, parabéns, doutor Moro. Figura libada. Já demonstrou ser uma pessoa honesta e de caráter. Vai ficar na história do Brasil. Em 2022, quero vê-lo na presidência do Brasil. João 8,32. Muito bom, muito bom, Maria. É o sonho de toda pessoa honesta ter uma pessoa da estirpe, da qualidade, uma pessoa da marca de Sérgio Moro. É como presidente do Brasil. alguém como Moro que está disposto a perder, mas para continuar mantendo seu caráter e sua biografia. O Brasil precisa de mais pessoas assim. Pessoas dispostas a dizer não para a corrupção. Mesmo que percam tudo, mas continuarão fiéis ao que é correto. Quem não tem princípios, quem não tem caráter, quem não tem berço, não sabe o que é isso. Agora, quem tem sabe, quem tem sabe o que é isso, a diferença. Deixa eu ver, deixa eu ver, o Carlos Alberto diz o seguinte, não tem corrupto no governo do Minto, porque ele não deixa as investigações prosseguirem. Se a Lava Jato fosse em frente e o governo não tivesse corrupção, a Lava Jato iria até ajudar. Olha que coisa aí, boa, boa, Carlos Alberto. Pessoal, 51 minutos de transmissão, eu quero agradecer muito vocês aqui, lembrando que na descrição do vídeo tem o apoie-se do canal, tem o vaquinha, lembra que você é o mantenedor do canal, você que mantém esse canal aqui, tá? Deixa eu botar aqui, não esqueça de se tornar o mantenedor do canal, na descrição do vídeo tem o vaquinha, tem o apoie-se, tem as contas bancárias, ajude a manter esse canal. Estou sendo atacado, perdi muitos inscritos, milhões de visualização, mas para continuar dizendo a verdade, doa a quem doer. Combinado? E quero avisar para vocês outra coisa aqui, lembrando que nós estamos na caminhada pelo impeachment de Dias Tófugui, a vaquinha, o primeiro link da descrição é a vaquinha do impeachment do Tófugui. Estamos com o doutor Francisco Cabreira, que é um jurista, constitucionalista, e nós vamos para Brasília aditar o impeachment do Tófugui por uma estratégia diferente, então apoie esta vaquinha. Então todos vocês que estão aí, descrição do vídeo, está tudo aí para vocês. Muito obrigado, carinho da audiência, lembrando que minhas redes sociais estão na descrição do vídeo também. Entra na página do Facebook, quero agradecer o pessoal da página dos Ativistas Independentes, muita gente participando aqui, quero agradecer a nossa amiga Ana Cláudia Graff, vai estar conosco aqui também, guerreira, guerreira, que está aí disputando uma cadeira na Câmara de São Paulo. Essa aí merecem, essa aí é guerreira. Com toda certeza, se eu estivesse em Sampa, teria o meu voto, com toda certeza, sem piscar e sem pensar duas vezes. Pessoal, muito obrigado, carinho da audiência. Amanhã, vídeo na parte da manhã e à tarde ou à noite, estaremos ao vivo com o doutor Francisco Cabreira, trazendo muita notícia e muita informação para todos vocês. Um abraço! Que Deus abençoe você, que Deus abençoe o Brasil e lembrando, não desista do Brasil. Não desista do Brasil. E lembrando sempre, decepção na área da política é algo certo. A decepção é algo que você sempre tem que contar, que a decepção vai vir. Mas o Brasil, você não pode desistir. Então, eu quero dizer para vocês uma coisa, transforme a sua o seu luto em luta e vamos continuar na pancadaria. Ok? Muito obrigado, carinho de todos vocês. Estamos juntos pelo Brasil e uma ótima noite. Fui, pessoal! Um abraço a todos!